O que é a nossa festa, a carruara? O Caruara já vem dos antigos, para tirar as coisas ruins de dentro da aldeia, tirar doenças das pessoas, então vem de família a família, sabe? O meu pai, ele me incentiva muito para poder dançar o Caruara, porque vai passando de geração em geração. Ela chora, aí eu tenho que dançar com ela, aí para ela também aprender a dançar. É de mamar também. Aí quando é para começar o Caruara, aí é aqui que a gente vem. Fica os barracos ali, aí aqui é onde senta nós todos, né? Aí o Mihoa fica aqui no meio, aí conversa com nós, olha, vocês vão fazer o Caruara e hoje, ou então, tal hora nós vamos sair, nós vamos lá no cemitério e vocês ficam aqui e nós vamos lá conversar. Então, no momento que o Mihoa sai, mas os velhos conversar para lá, aí nós ficamos todos em silêncio aqui. Então, o que eles pedem também, que quando é para dançar no Caruara, todos se pintam, com o Ginipapo e com o Urucu. E aí E aí É a nossa cultura isso aí, a nossa festa. Nós não podemos perder energicamente, todo mundo dançava, tudo muito, comida também, peixe nesse tempo, não faltava peixe para nós. Agora não tem mais peixe para nós, estava com vontade de comer peixe, mas depois que fez barragem, aí não tem mais peixe para nós. A mulher não pode entrar na Oca, no Ogueté ali do Caruara, porque somente o homem pode entrar. Eu entrei com 19 anos de idade, assim que meu pai morreu, assumi. Até hoje eu estou aqui nessa liderança, buscando a cultura que estava se acabando. E nós estamos trazendo de volta os jovens, que não estão querendo mais dançar a nossa dança, essa pura raia que nós chamamos, que é a dança nossa. E também a gente está fazendo essa festa aí do Caruara, em quatro, quatro anos a gente faz essa dança, que é muito importante para a nossa comunidade aqui, que é sobre o pajé. O pajé que é o segundo cacique aqui da aldeia, que toma as decisões junto comigo também, são os pajés. Aí por isso que a gente está fazendo aí, para que os jovens possam também estar envolvidos, junto com nós, que somos mais velhos, né? Junto com os anciãos, que são Larini, Omiro, Omaçu, Aricaçu, né? Nós estávamos achando que nós íamos perder, mas a gente criou força, teve coragem de buscar. Quando você crescer, você vai querer dançar também? Vou, porque quando eu crescer, eu vou dançar, duas da manhã. Aí eles fazem aquele cigarro também, que chama pepí marró, né? Que eles fazem aquele cigarro, aí eles chegam e desfumam na gente, soltam aquela fumaça para tirar alguma coisa ruim que está no corpo da gente, para sair do corpo da gente. Aí estão ali, é para a gente ter aquela força, energia, né? Para aguentar dançar. Aí dali a gente dança, a gente não sente nada. Não está sentindo nada, o corpo da gente está levezinho. Quem está ali dentro dançando, o corpo está leve. Oh, o corpo! Oh, o corpo! Vamos lá. Vamos lá.